Com nove aumentos desde janeiro, a gasolina está pesando no bolso do consumidor. O economista Guilherme Vivaldi explica o motivo para as altas constantes do preço do combustível. Antes nós estávamos com os carros parados em casa, as motos, o transporte público pouco utilizado, então não tinha muita demanda por combustível. Isso fez com que o preço se estabilizasse. Agora, com as atividades voltando, todo mundo precisa ir ao trabalho, precisa ir ao médico, voltar às escolas. Então, todo mundo está demandando mais combustível. Com mais demanda de combustível, é natural que esse preço venha a subir. O preço do petróleo, que é a nossa base para a gasolina, ele é fixado com base no panorama mundial. Então, lá fora está todo mundo usando combustível novamente e isso está refletindo no preço aqui para nós. Quanto mais faltar combustível, mais caro ele vai ficando. O elevado valor dos combustíveis impacta diretamente na cadeia comercial. A maior distribuição de alimentos e produtos do país é feito pela malha viária. Com aumentos frequentes da gasolina e seus derivados, o valor dos fretes tendem a aumentar. Para que o produto chegue na cidade de todo mundo, ele precisa ser transportado. Principalmente no Brasil, é usado o transporte rodoviário, que usa a base do diesel e da gasolina para ser transportado. Quanto mais caro isso está, mais caro chega o frete para as empresas locais. E nisso, a empresa vai ter que reajustar os seus preços, passar esse preço para o consumidor final. Para minimizar e reverter essa situação, precisamos de uma intervenção do governo. É a única forma de conseguirmos equilibrar essa equação. É uma situação muito complexa. Nós temos medidas desde a questão do controle do câmbio, porque nós estamos falando em produto que é um produto baseado em dólar. Então, o governo pode agir tentando diminuir a taxa de câmbio para que isso diminua o preço que chega até o consumidor. Também há outras medidas que a gente chama de subsídios. O governo pode dar subsídios para a indústria da cana-de-açúcar, que tem o etanol, ou para a indústria petrolífica, para que isso reduza os preços lá nas refinarias e chegue aos postos de gasolina mais barato. E ainda tem a questão dos impostos sobre os combustíveis. O governo pode tentar minimizar os impostos para os postos de combustíveis, para as refinarias. Isso vai fazer com que eles consigam praticar preços mais baixos. Com o começo da flexibilização e a retomada das rotinas diárias, o melhor é ser criativo e tentar alternativas para diminuir os gastos. Se você tem a opção de fazer o home office com a sua empresa, ótimo, você não tem o gasto com o combustível. É uma flexibilização interessante. Agora nós estamos com o retorno às aulas. As crianças devem voltar às escolas. E aí, para isso, o pai tem que levar de carro, ou às vezes temos que pagar aquela van que vai levar o filho à escola. As vanas vão ficando mais caras, porque os combustíveis estão mais caros. Então, a dica para a família é tentar buscar fazer caronas entre os pais, entre as famílias, que vão levar dois, três alunos junto com toda a segurança devido ao coronavírus, mas que possam reduzir, fazer esse revezamento de cada dia uma família, levar os alunos à escola. No trabalho também, fazer esse acordo entre os colegas e buscar fontes mais sustentáveis, podemos dizer assim. Então, é a hora de a gente pôr a cabeça para funcionar um pouquinho, de como a gente pode apertar aqui e ali, para passar por esse momento. Porque, infelizmente, a família não tem controle sobre os aumentos que estão acontecendo.